Obrigado. Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Comigo Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói, me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ver Se essa noite eu te ligar Hackearam-me 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 Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me 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 Chegar Chega realmente Chega a partir Essa música é de outro nível Parabéns Vamos saber aí do nosso jurado Paulo Veras O que você tem que falar desse cantor Ô Gabriel Pra mim foi um prazer Cantou a música do Tchê Rit Eu adoro a música sertaneja Eu queria perguntar pra você Quando você começou a cantar Qual a idade E se você sempre quis ser cantor E tá top E se você já foi hackeado Apesar de novo Deve namorar Já te hackearam Valeu Eu tenho 15 anos de idade Às vezes não parece Mas eu tenho 15 anos de idade Sempre tive esse sonho De cantar Em programas Em palcos E realmente Já fui hackeado Tô namorando Tô namorando Tô namorando Realmente Eu acho que é isso Eu sempre gostei da música De tudo Qualquer jeito Sempre Desde pequeno Sabe Então Música sempre foi minha paixão E eu acho que essa música Retrata bastante Um sofrimento Sabe Essa música é demais Mas você canta Só música romântica Ou todas as músicas Eu canto Mais voltado ao sortanejo E também Um pouco do piseiro Também Legal Vamos aí saber Da nossa jurada Fabiana Souza Gabriel Parabéns Você tem uma voz Excelente Como é que você faz Para manter Essa qualidade vocal Tão alta assim? Obrigado pela pergunta Na verdade É todo dia Acordando de manhã Fazendo Aquecimento dos vocais Fazendo vários tipos Vários tipos de vocalizes Também Mantendo a voz em dia Porque Não pode parar Não pode parar De nenhum modo Porque a voz descansa Chega uma hora Que se você parar A voz descansa Então Sempre tem que manter Acordar de manhã Faz um aquecimentozinho Até que seja simples Mas faz diferença no final Vamos aí falar Com a nossa jurada Também A cangaceira Maria Bonita Eita, Gabriel Que essa música Tu arrasou Olha Se alguém me hackear Eu resolvo é na peixeira Mas olha Vou te fazer uma pergunta Qual o teu maior sonho? Diga aí Bom Meu maior sonho É ser reconhecido Na música sertaneja Eu tenho um sonho De chegar na rua As pessoas falam Ah, conheço o seu trabalho Eu gosto do seu trabalho Eu sei o meu maior sonho Também Tenho o sonho também De ter um home studio Na minha casa Um espaço Que eu posso gravar Minhas próprias músicas E também fazer uma faculdade De fonoaudiologia Eu tenho muito interesse Em fazer uma faculdade E eu acho que Vai ser legal E agradeço pela pergunta Aí sim Vamos aí Com a nossa jurada Também A nossa soninha A mulher Apaixonada Ela perguntando Para o outro Se tinha namorado Vai perguntar para ti também Não, não vou perguntar Porque ele já tem namorada Ela é bem assaiada Não posso nem Falar mais nada Porque ele já tem namorada Mas, Gabriel Quantos shows Você já tem pela frente? Olha Eu já tive bastante show Começou tudo na pandemia Mas foram todos restritos Com limite de pessoas Poucas pessoas No máximo dez pessoas Em alguns shows Em alguns programas E eu comecei assim Fui aos pouquinhos Conhecendo outras pessoas E hoje eu conheço Com esses dois caras aqui O Fábio Gamboa E me deram Uma oportunidade Muito grande De estar aqui E só tenho a agradecer Mas respondendo Realmente a sua pergunta Está tendo bastante show E é muito gratificante De ver isso Mas sempre aos pouquinhos Sempre aos pouquinhos Que o dia a gente chega lá A oportunidade Foi nós que demos Mas o talento É todo seu Muito obrigado Tudo que eu tenho a te desejar Que Deus te abençoe sempre Que as portas do sucesso Estão abertas para ti Amém, muito obrigado Foi um prazer ter você Aqui no nosso programa Tá bom? Agradeço As portas do nosso programa Sempre vai estar abertas para ti Com vocês Mão do Sampaio E Mateus Seja bem-vindo ao nosso programa Obrigado O programa O palco É todo seu Obrigado Dance, dance, balance Vai mexendo o bumbum Essa morena Enlouquece qualquer um Dance, dance, balance Vai mexendo o bumbum Essa morena Pra mim é número Dance, dance, balance Vai mexendo o bumbum Essa morena Enlouquece qualquer um Dance, dance, balance Vai mexendo o bumbum Essa morena Pra mim é número Essa morena Quando chega no salão Desculpa